É só a tela mosquiteira que a gente fez aqui, é uma tela que corre removível, isso que faz é a tela jacuí, o telefone é 319-8772-3364, estamos circulando em Sete Lagoas, fazer região, você pode olhar que elas são por partes, é uma coisa muito bacana, uma tela que não atrapalha o ambiente. A moldura é de alumínio, a tela é fibra de vidro, mosquito, mosca, nada, isso é uma cozinha que vocês podem ver, para fazer lanchas.